Vocês conhecem todos os Sonics? Porque no vídeo de hoje, nós iremos ter que derrotar eles para se transformar neles. E no final de tudo, nós iremos apostar uma corrida com cada um com o seu Sonic. E aí galera, qual vai ser o melhor Sonic? Assista o vídeo até o final para saber... Galera, quais Sonics vocês conhecem? Eu conheço o Sonic Azul. E aquele amarelo lá, né? É, aham. Ué, eu conheço todos. Eu conheço o Metal Sonic, o Sonic, o Shadow, que não é o Sonic, mas parece o Sonic. O Sonic pequenininho, né? Aí o Sonic, quando ele cresce, depois do Timeskip. Aí eu conheço o Super Sonic, o clássico... Tá, tá, chega, 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 rapidinho. Parece que nós acabamos de encontrar o nerd aqui do Sonic, né? O único Sonic que eu conheço é o Sonic do Vasco, mas fora isso eu não conheço mais o Sonic do Vasco. Esse aí é o melhor. Eu sou mais do Flamengo, rapaz. Olha só. Seguinte. Hoje nós teremos que derrotar todos os Sonics para se transformar neles aqui no mundo do Minecraft. Vocês estão preparados? Não. Não. Não, tô pronto. Tá bom. Então, enquanto eles vão se preparando, galera, eu quero pedir para vocês que se vocês morem novos aqui no canal e não são inscritos, por favor, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Agora, muito bem, vamos aqui para este baúzinho que nós temos aqui e aqui nesse baú nós temos várias cápsulas e espadas para nós derrotarmos o Sonic. E a primeira fileira de cápsulas são as cápsulas do Sonic. Então, pega aí, cada um pega a sua cápsula. Agora eu tô pronto. Beleza. O que é isso? Ué, armadura de faca, a armadura mais forte do jogo, ué. Nossa senhora. Eu quebro ela numa espadada só. Ai, ó, nem quebrou. Ela é forte. Ai, ai. Uou. Ai, faz muro aí, faz muro. Vai, vai, vaquinha. Vai, 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 vai. Ai, para. Ai, tá bom, Pedro. Pega aí a sua cápsula que tem aí. Cada um está com a sua cápsula. E agora, todos nós iremos colocar as nossas cápsulas aqui no chão. E então, nós iremos tentar derrotar o seu Sonic. Estão todos preparados? Eu tô. Ah, eu acho que eu tô. Bom, sai daqui, eu já tô aqui. Vai pra lá. Então, eu tô aqui no outro lado. Ah, tá bom, vamos pra cá. Vai. Vai. Ai, que é isso? Ai, que é isso? Eu tô rápido. Ah, rapaz, galera, eu acho que vai ser impossível derrotar ele, hein. Nossa, ele é muito rápido. Só pra vocês mesmo, porque eu tô com o meu capacete de vaca. Eu vou dar a cabeçada nele. Quem aqui fez o Sonic tão rápido desse? Nossa, ele é um Sonic de Red Hog mesmo, cara. Olha isso aqui. Ah, vai pra lá pra baixo, Sonic. Seu pinte. Ah, vai pra lá. É, talvez ele seja um pouquinho forte demais. Vai daí, me prende como um oriço. Ele é muito, é ligeiro, cara. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Galera, eu não sei se... Ai, o Sonic, ele escala. Ei, eu peguei o meu aqui com a Gravity Gun. Ai, boa, Pedro, eu acho que eu tenho uma estratégia. Eu acho que... Oh, eu tenho uma bela estratégia, uma boa estratégia. Eu vou, eu já sei. O quê? Eu vou colocar esse aqui na água. Aí eu vou pegar o de vocês, vocês batem nele. Isso aí, Pedro. O jadinho, eu vou pular na água. Pular na água? Por que você vai pular na água? Porque aí ele fica mais lento. Ah, boa. Enquanto isso, tem o Sonic aqui embaixo da terra. Eu vou bater nele aqui, ó, e derrotar ele. O meu Sonic, ele sumiu, Speed. Ai, tá lá na água o meu Sonic. Isso aí, Pedro, não vai segurando. Aí, ó. Vai, vai. Eu vou bater. Isso aí, ó. Vamos derrotar os nossos Sonics. E aí, enquanto nós derrotarmos... Será que derrotou, derrotou? Derrotou? Mas eu não me transformei. Ah, tem um problema aqui, Speed. O quê? O meu Sonic, ele caiu na água e tá lá, esse baiano. Ah, não tem problema. O Pedro vai lá buscar. Eu vou buscar ele agora, Pedro. Isso. Ah, agora que eu fui ver, galera. Eu me transformei no Sonic. O quê? Você também se transformou? Olha pra mim. Eu tô aqui na água, olha. Qual dos Sonics? É, não sei qual é qual, não. Você nunca vai saber. Ah, ele tá vindo atrás de mim. Ai, galera. Banda ele pra cá. Eu quero acabar com o meu Sonic. Só que eu virei. Ah, o Sonic é seu. Você que dá seus pulos. É. Vamos logo, vamos tentar acabar com esses Sonics que temos aí. Bora, bora, bora. Cadê o Balabén? Aqui, ó. Tô chegando. Tô carregando ele. Segura aí que eu vou espancar ele. Pegar ele. Toma, toma, toma. Eu vou ajudar. Bom. Ah. Nossa, isso aqui é o poder do Sonic, galera. Eu vou jogar ele lá em cima. Eu já põe mal. Mas aí foi o Titim, né? Ah, Titim. Não. Meu amigo. Sossega. Agora. Segura ele. Segura ele. Cadê o Sonic? Ai, ai, ai. Olha ele aqui. Rápido, segura. Segura ele. Ele pedurou. Eu não consigo. Ele é muito rápido. Ele sai. Ele tá acima. Eu preciso segurar. Porque quando nós derrotamos ele, nós pegamos uma varinha mágica do Sonic. Sim. Ai, é verdade. Tá bom. Rota logo. Meu amigo. Pera aí que ele tá muito, muito ligero. Ele tá me segurando. Pô. Para, para. Então sai de perto do pedurão, né, o bobão. Vai, pedurou. Eu tô tentando. Bate nele aí, galera. Já sei. Utiliza a habilidade de paralisar. Ai, verdade. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem cá, vem cá. Ah. Nossa, ele tá muito ruim. Meu Deus. Vai, vai, vai. Vai, me paralisou. Vai, já vocês estão me quesos, pelo amor de Deus. Ai, tá quase, tá quase. Aí. Calma, 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 calma. Segura ele com a greve de gama, pedurou. Tipo mais velho. Ai, ele tá batendo em mim. Isso já não é suficiente. Bate nele também. Se for dependendo, pedurou, pelo amor de Deus, velho. Ai, me trabou. Ai, calma, 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 calma. Vai, 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 vai. Vai, de homem. Ele não paralisa nunca. Vai, vai. Ele não paralisa por nada. Tira, segura ele, galera. Vai, vai, vai. Aê, não solta, não solta, não solta. Vai, 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 vai. Por nada, hein. Vai, derrota aí. Toma, 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 toma. Ai, ele não morre. Perfeito. Relaxa. Você me acertou. Segura ele, pedurou. Tá segurando ainda. Tá no meu range aqui. Ah, tá. Tá tranquilo, tá tranquilo. Meu amigo, galera. É sério. Que complicação é esse primeiro Sonic, hein. Vai, Bento. Você fica batendo nele, seu burrão. Ah, eu tô batendo aqui. Opa, opa, opa. Ai, ô, porra. Aí, ó. Aí, ó. Quem fala aqui. Agora só faltou o do Pedro Noor. Não, não faltou não, peraí. Ó. Peraí, como você conseguiu se transformar? Você tava ficando nesse tempo todo. Ué, eu tinha derrotado o meu primeiro que todos vocês, graças ao meu capacete de vaca. Ah, entendi. Mas, pelo que deu pra ver, o Sonic, ele é muito, mas muito rápido mesmo, hein. É mesmo. É. Olha isso. Temos que tomar... Que isso, mano. Bacana. Ai. Que isso? Tá crescendo. Ai. 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 É o seguinte, galera, nós teremos que derrotar o próximo Sonic, que o próximo Sonic nada mais é do que o Metal Sonic, ok? Ele é feito de quê? Metal, né? Você é burra? É, Metal Sonic, né? E agora, nós teremos que tentar derrotar ele. Cada um pega a sua cápsula e coloca o Metal Sonic no show! Uhul! Burreio meu! Burreio meu! Burreio meu! Diferente do outro, esse Metal Sonic aqui, ele é muito teledo, filho. É verdade. Acho que ele tá precisando de um óleozinho, né? Ah, eu acho que ele tá. Olha só, pelo menos dá pra nós utilizarmos, literalmente, todas as nossas habilidades! Uhul! É verdade, eu esqueci que agora tem atividade, atilidade. Ai, caramba! Olha só! Tá bom, tá bom, tá bom. Tô derrotando o meu. Eu tô eletrocutando o Metal Sonic, agora eu vou literalmente descer a porrada nele. Vai pra... Vai... Ô, o Sonic de vocês, ele joga pra cima também quando ele bate? Sim. O meu joga. Eu tô forte. Ai, o meu também joga pra cima quando vai batendo, galera. Nú! Caraca, cuidado do Sonic! Esse poder é muito forte, Speed, olha aqui! Ah! E aí, vocês já se transformaram? Eu ainda... Uou! Consegui! Uou, eu me transformei... Ai! Alguém me... Alguém literalmente tacou o poder em mim. Ai, eu não sei quem é você. Ai, 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 ai... Eu sou o Metal Sonic, mas eu não consigo subir. Ai, aqui, aqui. Beleza! Consegui! Cadê você? Perfeito. Tô aqui, galera. Cheguei. Ah, tô te vendo, tô te vendo. Ih, cadê o Pelouro e o Ben? Eu tô aqui, ó. Quem é que sai voando ali, ó? Por que que o Pelouro tá... Ah, eu tô tomando dano. Quando você ganha, você toma dano. Ah, é claro, vocês são burros, né? Deixa eu ver aqui. Ih, é mesmo. É por causa que ele é um robô. Por que que tá atacando? Esse aqui é o Sonic de alguém, hein? Não é o meu. Não é o meu. E o Metal Sonic aqui, galera. É o meu, esse é o meu, esse é o meu. Então derrota ele, o Ben. Esse é burro, é... É que eu fiquei com pena dele, ele é tão lentinho. Aí, morreu. Derrotou. Enquanto isso, apareceu outro Sonic que tá lutando contra o Tintin aqui, ó. Ah, eu não entendi. E falando nisso, cadê o Pelouro? Eu tô preso na água, eu não consigo sair daqui. Já sei, Tintin. Joga esse Sonic na água. Tá, calma aí. Eu acho que nem tem como, né? Ah, mas eu vou ficar preso também, Speed. Oh, boa sorte. E agora, cadê o Pelouro? É aquilo, né, Tintin? Cada um dá seus pulos. Ficaria, né? Gente. Oh, Pelouro. Aqui. Aqui é onde? Eu não tô vendo ele, não, coitado. Eu tô bem aqui, ó. Onde? Por que que ele tava tão longe? Ai, o meu Sonic foi pra muito longe. E ainda me jogou na água, não teve jeito. Eita, foi mal. Ok. Pelo menos, nós conseguimos se transformar aqui no Metal Sonic. E agora, já deu pra ver que ele já tem uma coisa que ele se torna inferior ao Sonic normal. Ele leva dano na água, por ser um robô. É, isso é muito ruim. Mas ele não tem nada de interessante, tipo, ele não voa, nem nada. É, literalmente. Isso é de metal. E ele é mais lento que o Sonic ainda, olha só. Muito, muito, é uma péssima. É porque ele é pesado, né? É, literalmente. É só prejuízo esse Sonic aqui, viu? Agora, chegou um inimigo do Sonic. Um Sonic.exe, galera. Caramba, esse aqui é tenebroso. É. Esse aqui é poder, hein? Então, ó, já fica preparado a habilidade de paralisar aí. Na hora que eu colocar ele, já usa, hein? Três, dois, um, e vai! Atacou! Paralisei! Vai atacar! Perfeito. Agora é só bater no Sonic.exe tranquilamente. Vem cá! Olha! Eu vou utilizar umas outras habilidades. Uhul! Vai! Bum! Essa, Sonic! Cadê o meu Sonic? Paralisa! Ok, lá vai, lá vai, lá vai. Eu troco todo ele! Eu também troco o meu! Olha só! Aquela lá embaixo! Ah! 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 Eu me transformei no Sonic.exe! É, eu também me transformei, olha só! Ah! Toma cuidado! Olha só! E quem é esse aqui? Vai, 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 vai! E de quem é esse aqui? Esse aqui é o meu! Esse aqui é o meu! Ah! Eu tô com a perda aqui! Aí, ó! Paralisei, o Pedroro! Utiliza a habilidade Lightning Web! Eu vou ajudar o... O balamento conseguiu? Já lá! Óbvio, eu sou muito forte! Ih, só sou bom o Pedroro, porque o Pedroro é o mais burrinho, coitado! É, mas burrinho nada! Ele é muito difícil, eu acho que eu peguei o mais forte! É! Que nada, fi! É só você segurar ele! Ih! Ele cai na água! Boa sorte, Pedroro! Ah, vou ter que ir lá buscar, caramba! Eu ajudo! Ai, galera! Eu sou ruim na água! Ui! Vai! Nossa! Vai, Pedrororo! Vai, vai! Nossa! Ai! Quem fez isso? Fui eu, por causa que eu sou o Sonic.exe! E, cara, já deu pra ver que o Sonic.exe, galera, ele é muito... Ele é bem melhor do que o Metal Sonic, né, velho? Por causa que ele corre bem mais rápido e dá muito dano. E não leva dano na água, né? Claro, eu sou reto, é muito bom! Olha, eu já estou prevendo de que o Metal Sonic vai se transformar, vai ser o pior Sonic aqui hoje, hein? Aham, ainda bem que eu não vou ser ele! Aham, tá bom! Parece que o Pedrororo conseguiu derrotar o Sonic.exe! Ok! Cadê vocês? Cadê vocês? Nós estamos aqui no meio da pista de corrida. Agora, chegou o momento de nós derrotarmos o próximo Sonic. O próximo Sonic nada mais é do que, eu acho que o mais forte entre todos, o Super Sonic, galera! Super Sonic! Super Sonic! O Super Sonic nada mais é do que o Sonic quando pega as sete esmeraldas do caos e consegue utilizar os poderes dele. Agora, estão preparados? Eu tô! Será que o Sonic.exe é mais forte que ele? Ah, eu acho que não! Mas vamos testar em 3, 2, 1 e... Vai! Vamos, vai! Vamos, Néstor! Nossa, ele parece um Super Saiyajin, Speed! Ele parece mesmo! Eu paralisei ele, galera! Uhul! Vai, paralisa de novo! Ah, cheguei! Quer ajuda aí, Speed? Só eu aqui, ó! Ah, não preciso, porque eu paralisei o Super Sonic! Olha só! Eu vou pegar o meu! Tá bom, vai lá, Pedroro! Eu tô passando no meu aqui, nossa, ele é muito poderoso! É, ele é poderosíssimo, galera! Olha só a força do Super Sonic! Quer uma dica? Paralisa ele e aí bate nele, que aí vocês vão conseguir bater nele tranquilamente! Tô afogando ele aqui na água! É o quê? Meu Deus! Eu acho que, na verdade, ele literalmente invocou o espírito de Sonic.exe, hein? Voltei! Voltei! Ajuda aqui, ajuda aqui, Speed! Super Sonic! Yeah! Tá bom, eu vou te ajudar! Calma aí, eu vou paralisar ele! Bem! Boa! Vou ajudar o Titi também! Calma aí, Titi! Calma, calma, calma! Vou paralisar o... Bem! Acabei o meu! Vai, 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 vai! Isso! Olha só! É só paralisar o Super Sonic, galera! É! Vai, vai, vai! Vou ajudar ele! Aqui, paralisa o Super Sonic! Esse aí sou eu! Ah, é? Peraí, deixa eu ver se você paralisa no arco! Ai! Eu tô paralisado! Que bacana! Ô, Pedro! Tá aqui! Meu Deus! Que isso? Ele tá ali! Vai, 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 gente! Vai, gente! Vai, gente! Acabei de pulou! Peraí, peraí, peraí! Deixa eu paralisar! Mais uma, vem! Vai, vai, vai! Ae! Uou! Uou, pendurou! Uou! Deixa eu ver se eu consigo me transformar agora! Ai, 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 ai! Alguém me paralisou! Ô, galera! Perfeito! Olha só! Parece que o Super Sonic, ele voa! Que maneiro! Ele voa! Ele é muito da hora! Aqui, ó! Ele é muito forte! Ô, eu gostei! Eu gostei! E vocês? Eu gostei também! Eu gostei! Pra mim é o meu preferido, olha! Ele voa! Pra mim também! Solta partícula e tudo mais! Olha só! Então, se vocês vão fazer agora... Agora que nós já derrotamos, literalmente, e se transformamos em todos os Sonics possíveis, chegou o momento de nós apostarmos uma grande corrida! Mas... Não vale o Super Sonic! Ah, não vale o Super Sonic! Ah, então eu vou de Sonic! Ah! Eu sou o Sonic! E é xe! Eu vou de Sonic.exe também! Ixi! Ah, mas... Mas... É claro! Porque o Super Sonic... Ah, meu querido! Ele voa, Tietchan! E o que que tem? O Tails também voa! É roubado! É roubado! Não pode nem o Tails, nem o Super Sonic, burro! Pra mim, isso aí é quem tá chorando! Vocês são muito chorões! Ah, é? Então você tá com medo de apostar uma corrida justa com a gente? Então você transforme no Metal Sonic aí, ó! Então eu vou de Metal Sonic só pra você ver que eu sou muito bom e não preciso disso pra mim! Ah, é? Tá bom, então! Então, beleza! Estão preparados? Aham! Em suas marcas! Três, dois, um... Oxi, calma aí! Eu vou matar ele aí! Vocês estão roubando! Vocês estão roubando! Volta aqui! Vocês estão roubando! Eu vou passar na frente de todos vocês! Não vale o Super Sonic! Volta aqui! Volta aqui! Ah, é? Olha só onde eu já tô, suas lesmas! Eu já tô literalmente... Eu sem querer virei o Super Sonic! O quê? Não vale, Pedorou, robô! Foi sem querer que eu tava se ficando! Ai, calma aí, calma aí! Eu tô conseguindo! Tá chegando! O Labo já! Aham, claro! Tuts, 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 tuts! Eu sou mais fácil! É, ganhei! Não tem que fazer nada! Não tem que fazer nada de apelão! Uhul! Ô, galera, o Pedorou, ele acabou de roubar, hein? Roubei nada não! Não roubou, não vale! Ai, já disse que foi! Ai, que eu me paralisava aqui! É o quê? Agora você vai sofrer as consequências, Pedorou! Eu? Consequência o quê? Oh! As consequências de ter roubado em uma corrida! Isso aí! Vamos punir ele! Vamos punir ele! Isso aí! Pune ele! Pega ele! Vai, para ele! Volta aqui! Ai, 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 alguém me paralisou! Fui eu! Isso aí é pra vocês aprenderem! Vou, vou, vocês nem, nem, nem pra me ajudar! Para de roubar! Ai, esse bicho aqui nem voa! Quer dizer, nem voa não, nem escala! Olha só! O Super Sonic, ele é muito poderoso! Ele consegue nada mais ou menos do que voar e tacar raio em Green Hill! Ai! Ai, eu tô com raio! Volte aqui! Pedorou! Ai, eu esqueci de abrir, Pedorou! Eu vou pegar você! Ah! 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 Ah!